Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom galera, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui um vídeo, tanto quanto pedido por vocês, que é sobre sensibilidade rude dos celulares A10, A20 e A30 tropa. Então, se você quer tá conferindo mais vídeos, mais dicas, se você tem outro celular que você quer que eu traga também, só tá comentando aí embaixo, que eu posso tá trazendo. Se você é novo, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, que eu tô vendo muita gente visualizando os vídeos e não tá deixando um like, tropa. Muita gente se inscrevendo no canal e não tá deixando um leque. Então, arrasta a tela aí pra cima, clica no botão do like e você não vai perder nada, então. Só vai ajudar, né? Tá me motivando a tá trazendo mais vídeos. Então, chega de enrolação e bora lá pra sense, mano. Bom galera, sense aqui no jogo é bem básica, porém, é muito importante. Muitas pessoas devem achar que não vai adiantar nada por essa sensibilidade, porém, com a combinação da DPI que eu vou tá passando pra vocês, fica perfeito assim. E antes de tá mostrando aqui a DPI e tal, vocês já pegam aqui essa sensibilidade, já notam aí a geral, tá? 91, a Red Dot passa muito com essa DPI, então botei 82. Se estiver grudando muito no peito, você pode estar botando 91 também. A mira 2x, 95, pra não tá passando tanto, tá ficando na altura certa ali, pra dar aquele famoso capa. A mira 4x tá em 100%, porque é uma mira mais pesada de tá puxando, então isso facilita mais em 100%. A mira de AWM, tropa, é de sua preferência, tá? Não precisa citar a coloca do 41, mas eu gostei mais do 41, tá? Eu gostei não, né? No caso, minhas pesquisas que eu fiz sobre esse celular, alguns amigos também meus que jogam com esse celular, eu acabei chegando a essas conclusões. Então, galera, a DPI que foi mais recomendada pra esses celulares é a 853. Eita, olha lá, que deu um gritão aqui agora. É a 853, isso mesmo. Tá passando aí na tela agora, se você não tiver entendido muito bem. Então, coloca essa DPI que vai ficar GG pra vocês, MacMac. Então, bora lá pro HUD agora, né, galera? Bom, galera, esse aqui foi o HUD que eu acabei encontrando pra esses celulares aí, o A10, o A20 e o A30. Eu pesquisei com base em alguns amigos meus que tinham esses telefones, então eu reproduzi aqui no meu Moto G7 Play, mas isso não influencia em nada. Se aí você tá pegando aí, tá printando a tela e tá colocando no seu. Aqui estão os botões, né, cada um no seu devido lugar. Esse é um HUD de três dedos, tá? Mas se você não quiser usar três dedos, usar dois, você coloca esse botão de troca de arma rápido cá embaixo, que vai dar na mesma coisa, esse botão serve muito pra melhorar a movimentação. Então, eu recomendo você tá usando, se você não usar, então só ignore ele e copie o resto do HUD. Como esses celulares possuem uma tela grande e uma tela um pouco fina, por, digamos assim, comparando a outros celulares, então eu acabei montando esse HUD. O tamanho do botão de atirar perfeito que eu achei pra eles foi esse aqui, o 52. A maioria dos ProPlayer que tem esse celular tem esse tamanho de botão, tá? Juntando com a DPI que eu passei já, fica perfeito, tropa, digamos assim. Mas é claro, você vai ter que treinar muito com esse HUD, você vai ter que treinar muito com essa DPI, senão não vai adiantar nada. Então é isso, o tamanho do botão de atirar é 52 e o tamanho do gelo é 100%. O tamanho do kit vai de você, né, se você gosta do kit menor ou maior. Mais importante é a posição dos botões, né, tropa? Como vocês podem ver. Se você tiver na hora de virar a câmera do jogo, né, quando você tiver jogando, se tiver apertando na mira, você coloca mais pro canto que vai dar a mesma coisa. Eu botei aqui porque fica melhor pra bugar a mira, né, no caso, tipo assim, você puxa a capa aqui e a mira falhou, você vai lá e clica na mira de novo e tal. O botão de agachar aqui perto do botão de atirar porque fica mais fácil pra contar, colocando o seu giro agachando. Se você quiser, se você usa o HUD de três dedos e já acostumou com esse HUD, com esse botão de trocar de arma cá embaixo, você coloca o de agachar aqui em cima, que dá na mesma coisa, tá? Botão de ping ali, o de troca de arma rápido e... Troca de arma rápido não. Botão de troca de arma aqui certinho. O diferencial também desse HUD é a mochila cá no canto direito. Eu já expliquei pra vocês em alguns vídeos do Moto G7 Play, mas eu vou ensinar aqui de novo porque é de celular diferente e tal. Por que a mochila na direita é tropa? Porque quando você tá luteando de mochila aberta, geralmente você fica parado. Se você estiver luteando, você começa a girar aqui no analógico e aperta na mochila do lado direito, o boneco não para de girar. Então você fica luteando, girando mesmo com a mochila aberta, tropa. Esse é um truque essencial pra você não tá morrendo aí luteando parado. E aí é tudo básico. Esse é o HUD que eu acabei encontrando. Eu posso trazer uns HUDs mais diferenciados também. Só aí que tá comentando aí embaixo o que eu posso estar trazendo. Tem HUD de botão de... de pular no lado esquerdo, de botão de agachar no lado esquerdo que vocês estão me pedindo muito. Se vocês comentarem muito nesse vídeo, eu posso estar trazendo. Mas por enquanto foi esse HUD aqui. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. De coração, eu pesquisei muito pra estar chegando nessa HUD, nessa DPI, nessa Sense. Então espero que vocês gostem aí desse vídeo. E se gostar, comentem aí embaixo se gostou, já se inscreve no canal e deixe seu like, tropa. Que é isso, valeu e fui!